Quer desesperar alguém? Quer fazer a pessoa ligar para você hoje? Então, assista o vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Você vai desesperar a pessoa amada, fazer ela procurar você ficar no seu pé 24 horas. A primeira coisa que você vai fazer é do lado de fora acender uma vela, tá? Acende a vela e vai pedir a pomba gira dona do cabaré, tá? Faz o pedido que você quer, o que você quer, como você quer que a pessoa fique com você, certo? Daí você vai pegar um copo de vidro, ó. Você vai chegar na boca desse copo e você vai rezar um pai nosso, tá? Vai rezar um pai nosso e aqui na boca do copo, perto da vela, tá? Tem que ser perto da vela. Você vai chegar e vai pedir tudo o que você quer, que a sexualidade fique presa a você, tá? Que a pessoa não consiga atrair você, que a pessoa dorme e acorde pensando em você. Fale a sua situação, o que realmente você quer, tá certo? Se você quer um trabalho mais forte, quer um trabalho espiritual, nós estamos com promoção de 50 reais pra aprender a amarrar a pessoa amada, se você acha que o seu caso é impossível, tá bom? Temos amarração, adoçamento, broxamento, separação, são trabalhos coletivos, 50 reais. Eu mando o vídeo pra você ter a garantia que o seu trabalho foi feito, tá bom? Uma coisa segura, sigilosa, então corre aqui e me chama no whatsapp, tá bom? Então, você fez todos os seus pedidos aqui na boca do copo, tudo que você quer, tá gente? Tudo que você quer. Você vai pegar e vai virar aqui, ó, certo? Vai deixar viradinho. Quando essa vela acabar de queimar, tá gente? Você vai retirar aqui e você vai deixar esse copo virado, tá? Você pode fazer na... Queimar em apartamento... Ai gente, eu esqueci... Queimar na lavanderia... Na área de serviço. Pronto, você pode fazer na área de serviço, tá? Pra você que mora, tem quintal, faz na parte externa, né? Deixa lá, ó, no cantinho e só vire esse copo quando a pessoa voltar e tiver do jeito que você quiser. Enquanto ela estiver assim, ela não vai ter sossego e nem paz, tá? Voltou pra você, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse copo e você vai lavar ele e você pode usar normalmente. Lembra, é pomba gira que tá na frente, então não falha e você vai ver o que é uma pessoa ficar aos seus pés. Pode ser feito pra homem ou pra mulher, qualquer dia, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e coloque aí nos comentários. Tá feito, tá selado. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.